As máquinas afastavam a terra para evitar mais um desmoronamento. A equipe dos bombeiros trabalhou a tarde toda para retirar o corpo soterrado, a aproximadamente 8 metros de profundidade. Esbarrancou tudo aqui, tudo, 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 caiu tudo. Salomão viu o desabamento. Só escutei os gritos, né? E fui lá tentar socorrer, mas já tinha soterrado aí já. O soterramento aconteceu pouco depois das duas da tarde. Hoje, evangelista da Silva Figueiredo, de 38 anos, fazia o rejunte das manilhas da galeria pluvial. Dois funcionários conseguiram sair. Evangelista ainda teria ficado com a cabeça de fora. Mas aí aconteceu um segundo desmoronamento de terra. As nossas guarnições chegaram, tentaram fazer ainda a retirada dele, mas devido ao rompimento de algumas adutoras de água que eles passavam no local, provocou um segundo desabamento, soterrando todo o corpo dele. Inclusive, a guarnição de bombeiros teve que sair rapidamente do local para não ser atingida. O helicóptero para um socorro mais rápido foi chamado. Mas já era tarde. O irmão da vítima, que trabalha na mesma empreiteira, acompanhou todo o resgate. Segundo os vizinhos, os funcionários usavam equipamentos de proteção. O corpo foi retirado no início da noite.